E casei na segunda-feira, sexta-feira separei Com mulher ciumenta, com bagueiro não dá certo Pra colocar ré de mim eu falo logo que eu não quero Eu vou é derrubar boi, beber e botar boneca Ela pediu pra escolher ou ela é uma vaquejada Untei no meu cavalo e não disse mais nada Pra bom entendedor, furada de espora basta Partiu vaquejada, partiu vaquejada Agora separei, tô só jogando assim Só jogando assim, jogando assim Jogando nas novinha, puxando e dando beijinho Só jogando assim, jogando assim Jogando nas novinha, puxando e dando beijinho E casei na segunda-feira, sexta-feira separei Com mulher ciumenta, com bagueiro não dá certo Pra colocar ré de mim eu falo logo que eu não quero Eu vou é derrubar boi, beber e botar boneca Ela pediu pra escolher ou ela é uma vaquejada Untei no meu cavalo e não disse mais nada Pra bom entendedor, furada de espora basta Partiu vaquejada, partiu vaquejada Agora separei, tô só jogando assim Só jogando assim, é jogando assim Jogando nas novinha, puxando e dando beijinho Jogando nas novinha, puxando e dando beijinho É só jogando assim, é jogando assim Jogando nas novinha, puxando e dando beijinho Só jogando assim, é jogando assim Jogando nas novinha, puxando e dando beijinho Isso é Cássio Playboy Gravando o seu promoção da 2024 Vem que vem, vem que vem, vem Apenas Maredão, Dois Irmãos O Moral de Lago Alegre Eu fui dançar no forró Lá no interior De repente uma mulher O espírito baixou De repente uma mulher O espírito baixou Eu fui dançar no forró Lá no interior De repente uma mulher O espírito baixou De repente uma mulher O espírito baixou Vem que pegar Ameca Vem que pegar Ameca Macumbeira, 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 macumbeira lá Olha aqui, ela acabou de chegar Macumbeira, 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 macumbeira lá Ela acabou de chegar Essa é que é a expressão do parceiro Ricardo Presidente, lá no país Mutirão Coelho Neto Maranhão, velho Eu fui dançar no forró, lá no interior Fui dançar no forró, lá no interior De repente uma mulher, o espírito baixou De repente uma mulher, o espírito baixou Eu fui dançar no forró, lá no interior Fui dançar no forró, lá no interior De repente uma mulher, o espírito baixou De repente uma mulher, o espírito que baixou Eu tenho que pegar a merda lá Eu tenho que pegar a merda lá Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar Macumbeira, 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 macumbeira lá Ela acabou de chegar Macumbeira, 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 macumbeira lá Ela acabou de chegar A Moisés incêndio, velho O pássaro lindo de Lago Alegre Vem, 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 vem Vem, 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 Ela acabou de chegar Zenieto Gravações, gravamento ao vivo Esse é o promoção do Cássio Play 12.024 legal pra tocar na caixa de som, bebê Da JBL E Cássio Play vai te balançar Vamos swingar nesse forrozão E Cássio Play vai te balançar Vamos swingar nesse forrozão E Cássio Play, 12.024, menino, CD promocional CD já tá gelada, a pasta já tá lotada E a galera tá falando inglês É reviva, queijada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já tem um mês É Cássio Play vai te balançar Vamos swingar nesse forrozão É Cássio Play vai te balançar Vamos swingar nesse forrozão É Cássio Play vai te balançar Vamos swingar nesse forrozão É Cássio Play vai te balançar Vamos swingar nesse forrozão A cerveja tá gelada, a galera tá montada Tá falando inglês, é reviva queijada Essa pancada, hoje tem remoada outra vez Hoje tem remoada outra vez E no meu paletão já tem um mês É Cássio Play, pra te balançar Vamos swingar neste forrozão É Cássio Play, pra te balançar Vamos swingar neste forrozão É Cássio Play, pra te balançar Vamos swingar neste forrozão É Cássio Play, pra te balançar Vamos swingar neste forrozão Ser repertório novo, graça o play Música nossa, sucesso do cavalinho Vem, galopado, bebê, vem Filmes, Zé Filho, Produções Cuida do Vento Maranhão Ah, eu gostei de ontem, quero de novo Vamos fazer a mão gostoso Eu gostei de ontem, quero de novo Então vamos fazer a mão gostoso Quero de novo aquela posição Vou te pegar de jeito, te botar pressão Quero de novo aquela posição Te pegar de jeito, te botar pressão Pressão, pressão E é a mão vai Cavalinho, 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 cavalinho E olha o galopi, mamãe Cavalinho, 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 cavalinho E olha o galope, mamãe E olha o galope, mamãe Olha aqui, eita, mamãe Olha aqui, olha o galope, mamãe Eita, mamãe Bora do que dar Alex da percussão, isso é Cássio Play Promocional do V24, vem vem Alô, Joaquim, troca e calma Fui no reto Ai, eu gostei de ontem, quero de novo Como fazer, amor gostoso Eu gostei de ontem, quero de novo Como fazer, amor gostoso Quero de novo aquela posição Não te pega de jeito, te bota pressão Quero de novo aquela posição Te pega de jeito, te bota pressão Pressão, pressão Eita, mamãe Cavalinho, cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho E olha o galope, mamãe Cavalinho, cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho E olha o galope, mamãe E olha o Galápia, mamãe Olha aqui, eita, mamãe A Galápia, mamãe Eita, mamãe Em nome de comercial Madrid Comercial Reis Em nome de central Céu Ó, senhor, vai Vem Pressão, pressão Eita, mamãe A vaquejada rolando E o paredão tocando O juiz só chamando E o boi sem sair O povo na torcida Que já vem boi pesado Mas eu tô preparado Aqui no pé do ziqui Manda boi, pare Manda bandeira pesado Manda boi, pare O vaqueiro tá preparado Manda boi, pare Eu não perco esse boi, não Manda boi, pare Meu cavalo é campeão O dedo por fora, cavalo e gêno Esquerda, direita, seu ando colado O touro encerrado Então é de assim Comigo é assim Comigo é assim A vaquejada rolando E o paredão tocando O juiz só chamando O juiz só chamando E o boi sem sair O povo na torcida Que já vem boi pesado Mas eu tô preparado Aqui no pé do ziqui Manda boi, pare Manda bandeira pesado Manda boi, pare O vaqueiro tá preparado Manda boi, pare Eu não perco esse boi, não Manda boi, pare Meu cavalo é campeão O dedo por fora, cavalo e gêno Esquerda, direita, seu ando colado O touro encerrado Então é de assim Comigo é assim E vai Por dentro e por fora, cavalo e gêno Esquerda, direita, seu ando colado O touro encerrado Então é de assim Comigo é assim Vai, cima Para cima da luqueira Nasceras, assim, menino Isso é caçom Vai Olha por dentro e por fora, cavalo e gêno Esquerda, direita, seu ando colado Então é de assim Comigo é assim Vai Olha por dentro e por fora, cavalo e gêno Esquerda, direita, seu ando colado O touro encerrado Então é de assim Comigo é assim Vem dançar na lambada do Cássio Play Pra ouvir na caixinha JBL Vamos levar pelas águas do mar Deixa a hora passar, passar E no calor penetrar, lamba te iluminar Atenção nos levar no caminho do sol O sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourada, um pedaço de nós E no calor pra sentir E no calor pra sentir, lama te colorir Tua força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Lama no que chegou Que chegou pra mim ficar Venha pra dançar Venha pra dançar Dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Deixa a hora passar, passar Venha pra dançar, dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Em nome de Tom Publicidades O Melano J.F. E poderosas, gostosas Ela sabe o que quer São todas poderosas Sabe, mulher Ai, bebê É o Cássio Play quem tá me animando Macetando, macetando Vem, vem, vem Tinaldi, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá ligando Macetando, macetando Macetando, macetando Tinaldi, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá ligando Vem Arnaldinho C3 Meu parceiro Spike Timão Maranhão, prazer Sucesso dele PS do Brasil, bebê Alô, meu vaqueirama Vem de ser trabalhado Apenas Olha que hoje tem baquejado Tem forró e pipizeiro Por selar meu cavalo Eu vou botar ligeiro Hoje tem baquejado Tem forró e pipizeiro Por selar meu cavalo Eu vou botar ligeiro Eu vou botar o boi na faixa Derrubar o boi no chão Depois pegar a loura Aqui no meu colchão Vou botar o boi na faixa Derrubar o boi no chão Depois pegar a loura Aqui no meu colchão Chama elas que elas vêm, se elas não vêm eu vou Pega a Loura e a Morena pra fazer amor Chama elas que elas vêm, se elas não vêm eu vou Pega a Loura e a Morena pra fazer amor Bora dançar, isso é Cássio Flamengo, é um vice mexendo, Vic Bem Olha, hoje tem baquejado, tem forró e pipizeiro Você é lá meu cavalo, eu vou botar ligeiro Hoje tem baquejado, tem forró e pipizeiro Você é lá meu cavalo, eu vou botar ligeiro Eu vou botar o boi na faixa, derrubar o boi no chão Depois pegar a Loura aqui no meu colchão Vou botar o boi na faixa, derrubar o boi no chão Depois pegar a Loura aqui no meu colchão Chama elas que elas vêm, se elas não vêm eu vou Pega a Loura e a Morena pra fazer amor Chama elas que elas vêm, se elas não vêm eu vou Pega a Loura e a Morena pra fazer amor A novinha cê tá pam, 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 olha que todo mundo sabe disso Olha que, olha a jogada que ela vem Olha que todo mundo sabe disso Aí você na novinha pá, pá, toma novinha pá, pã Toma novinha pâ, pã, toma novinha pá, pã Toma novinha pá, pã, toma novinha p à pão A novinha pã, pã, pã olha aí Alô meu parceiro Alden Mirbelo Em festa de cavalgada, eu sou lombateiro Em festa de cavalgada, eu sou lombateiro Pego uma morena, chamo pro terreiro E a poeira sobe, comigo é desmanteiro Em festa de cavalgada, eu sou lombateiro Em festa de cavalgada, eu sou lombateiro Pego uma morena, chamo pro terreiro E a poeira sobe, comigo é desmanteiro E todo mundo tá dançando na balada do ar E só encaixando, 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 encaixando Encaixando na lâmpada do vaqueiro Só encaixando, encaixando, encaixando Encaixando, encaixando na lâmpada do vaqueiro E o parceiro Avinaldo Costa Clube do Prechete Arrochimem Abração especial E o parceiro Jelilson Marquinhos Bumu Lá do coqueiro verde Alô, gostado do bu, velho Americana vem lá do nordeste Quando o estado ceiro com o caba da peste Que derrubou o boi, puxa de vaquejara Eu também fico, vai, vai E conheceu vaquejara Não quer mais ir embora Love quente do vaqueiro Ela quer, não Conheceu vaquejara Não quer mais ir embora Love quente do vaqueiro Ai, ai, ai Ai, love o cowboy Ai, love o cowboy Vem pro vaqueiro, fechão de cabelo Tapa na rama, tu viu? Ai, love o cowboy Ai, love o cowboy Vem pro vaqueiro, fechão de cabelo Tapa na rama, tu viu? Vira o zóio Meu parceiro Barbierila Máfia Agora vai, vô! É a rua Chama aí Isso aqui é porra de lírio Vem pro melão, rico Vai Chama Vem, vem, vem Para ovel sei Ai, eu sei Não quer mais ir embora Vem, vem, vem Chama Bora danção, bora mexer, em nome de RR Calçados, meu parceiro Naldo Lima, tamo junto, parceiro Preto Motos, novas e usadas, meu parceiro Preto Motos, chama aí vai Eu vim aqui pra ensinar Como se dançar o merém Se você quer aprender Vem comigo, vou bailar Com a mãozinha na cintura Te apertando vou girar Dois passitos para lá Dois passitos para cá Prenda, prenda, remédio, prenda 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 Chama meu DJ O negócio aqui é forró, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê O negócio aqui é o volume 4, exclusivo Pegada dos trâneis E essa do meu parceiro Ricardo Bonota, tamo junto, meu rei Eu chamei ela pelo sapo ron Bem agarradinho, atende seu suor Chamei ela pelo sapo ron Bem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Dependendo prazer da mão Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Vem, vem, vem O passe do cachorro mijando 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 Jogando pro lado e pro outro E as merda levando O passe do cachorro mijando O passe do cachorro mijando O passe do cachorro mijando Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Começa a vaquejada, vaqueiro preparado Abre a porteira que eu jogo tão barregado Cachaça na bota, mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro e essa é minha profissão Nas festas de bormato, meu lugar é o primeiro Na festa de apartação, com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena o raqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça na morna e fazer amor Abração meu parceiro Márcio Gonçalves O BH Estúdio Chama na pressa Eu vou no sapizeiro, vou no sapizeiro Vou no sapizeiro, vou no sapizeiro, vou no sapizeiro no interior Vou no sapizeiro, vou no sapizeiro Vou no sapizeiro, vou no sapizeiro, vou no sapizeiro no interior E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei o seu filho tá doendo demais, volta vem logo trazer minha pai Se não voltar não sei o que fazer, e chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, se ela logo meu cavalo, a vaquejada começou Isso é forra dele, sucesso do forra dele, não vai tocar no seu marido Eu gosto quando você fica, eu gosto quando você senta Eu gosto quando você fica, vagabunda balançando, cara não vê se tu aguenta Eu gosto quando você fica, eu gosto quando você senta Eu gosto quando você fica, vagabunda balançando, cara não vê se tu aguenta Prepara, prepara, o desce que não para Prepara, prepara, ó para, não para, não para Prepara, prepara, o desce que não para O desce bem gostou, vai ficar aí safada Desce e balança a aba Desce e balança a aba Desce e balança a aba Desce e desce em cima E salvando o Oliver Barra do Piseiro Estúdio B7 Cafando com qualidade Chega junto Ninguém paga minhas contas mesmo, eu quero é forro azar Hoje eu vou amanhecer um dia com a galega pra beijar, beijar, beijar E falando em meu nome, cara feia pra minha fome Hoje eu vou dar virós Sem ter hora pra chegar Com a galegona da Hilux Bancando tudo Eu tô no flu Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso no Brasil Essa todo mundo gosta Sucesso no Brasil Essa todo mundo gosta Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Eu chamei a novinha pra fazer a dança nova Sucesso no Brasil Essa todo mundo gosta Sucesso no Brasil Essa todo Eu disse em ficada E em ficada Vem jogando a bunda Vou tacando a mão na raba Alô meu Maranhão Essa aqui é pra galera massa Do Maranhão Do Forró Zogo Com o de Ouro Que beijar, barai, rolinha Bora, painho Eu fui tocar forró Que é uma coisa frequente Pro lado Maranhão Que lá juntou muita gente Eu olhei pro lado E perguntei assim É verdade que o não De vocês é diferente E o povo respondeu assim, olha Ai Na, 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 na Mota festa hoje, vai Não, não tem dia não Na, 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 na Inê, 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 inê Olha aqui Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na É verdade que o não do Maranhão é diferente Sucesso dele Meu parceiro vozinho Voizinho do piseiro Eu fui tocar forró Que é uma coisa frequente Pro lado Maranhão Que lá juntou muita gente Eu olhei pro lado E perguntei assim É verdade que o não De vocês é diferente E o povo respondeu Na, 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 na Na, 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 na Iná Na, 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 na Iná Na, 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 na Naná, na, na, na Olha aqui O или o imã Não, que não Eu não vou Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na E o povo respondeu Gravando seu promoção na 2024 Legal, Big Bang, Big Bang, Big Bang A chama Nanananananananana Nanananananana O nome do Maranhão é o nome do Céu Nanananananananana Nanananananana 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 Sineto Gravações, né, meu? Essa é pra tocar no paredão Ana Sofia, Thiago Rort Alô, meu parceiro Passa no dedo de Lagoa Alegre Ô, novinha, eu sou teu fã número um Quando tu rebola, viaja no teu bumbum E toda patricinha ia ainda com a um Agora ela quer o quê? Agora ela quer viajar, quer roder, quer chapar, quer beber, quer sair, quer fazer, rapinezinho com a galera, eu já avisei que já era A curta, 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 curta junto com a galera, eu já cooki com a мама do.. Ô novinha, eu sou teu fã número um Quando tu rebola, viaja o teu bumbum E toda patricinha ia indo a fuma um Agora ela quer o que, bebê? Agora ela quer viajar, quer rolê Quer chapar, quer beber Quer sair, quer fazer Rapinezinho com a galera Eu já avisei que já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se recolher Então bota aqui na frente pra levar a cacucadão Vai ser bota, 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 botadinha, botadão Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se recolher Então bota aqui na frente pra levar a cacucadão Vai ser bota, 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 bota Vai ser bota, só Oh, oh, oh Abração meu parceiro DJ, Hilton Marley, o mais top da galera Isso é Cássio Play, gravando o seu promocional Não há disfarce nesse seu olhar, que incendeia o meu coração Esse desejo te revela, em um simples gesto, qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo, quando o amor chegar Seu olhar foi de contra ao meu, seu destino é estar junto ao meu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra ao meu, meu destino é estar junto ao seu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Não há disfarce nesse teu olhar, que incendeia o meu coração Esse desejo te revela, em um simples gesto, qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo, não há segredo, quando o amor chegar Seu olhar foi de contra ao meu, meu destino é estar junto ao seu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra ao meu, meu destino é estar junto ao seu Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Um abração especial pro meu engenheiro Joaquim Lima Em nome de JJ, Engenharia e Arquitetura Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Abração, Sousa Kitsuki, Dona Socorro Urvado Flores Miguel Alves Eu desvendei os mistérios do seu coração E aí Roda no final de semana, essa farra e paredão Chega segunda-feira, bate uma mansão lidão Lembrando de você, dói meu coração Pensei que era forte, na verdade eu não sou não E a verdade eu não sou tão forte como eu pensava E você que era, está achapando de mim Existindo do nada E a verdade eu não sou tão forte como eu pensava E você que era, está achapando de mim Existindo do nada No final de semana, essa farra e paredão Chega segunda-feira, bate uma mansão lidão Lembrando de você, dói meu coração Pensei que era forte, na verdade eu não sou não E a verdade eu não sou tão forte como eu pensava E você que era, está achapando de mim E que não sou nada E a verdade eu não sou tão forte como eu pensava E você que era, está achapando de mim E a verdade eu não sou tão forte como eu pensava Mais um sucesso nosso Vem comigo Cássio Play Vamos que é sucesso, PS do Brasil Tentei te avisar, você não quis me ouvir Agora vai ser tarde, vou sumir daqui Olha eu não perdoa uma traição Desculpe não sou eu, é o meu coração Evitou gravidez, só pra me segurar Mas eu sou macaco velho, isso não vai colar Jamais E por favor esqueça o meu endereço Quem erra tem que pagar o preço E você vai pagar Vai pagar Tudo que me fez Vai ser devagarinho Só não com carinho Como a gente fez Vai pagar Pelo nosso amor Tentei te avisar, você não quis me ouvir Agora vai ser tarde, eu vou sumir daqui Olha eu não perdoa uma traição Desculpe não sou eu, é o meu coração Inventou gravidez, só pra me segurar Sou macaco velho, isso não vai colar Jamais Por favor esqueça o meu endereço Quem erra tem que pagar o preço E você vai pagar Vai pagar Tudo que me fez Vai ser devagarinho Só não com carinho Como a gente fez Vai pagar Pelo nosso amor Porque não deu valor E nem aprendeu A valorizar Tudo que eu tinha Diga o barco de joão Auuu 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 Diga o love Auuu 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 Open up my oven